Hoje me vem a lembrança, começo então chorando Saudade que se passou, lembra-nos sacou de mar Aquele corpo humilde chegava à igreja pra Deus acordar Abraçado com um violão, através da canção que Jesus faz missão Não quero viver do passado, mas sim de renovação Manter bem acesa a chama do meu coração Não quero viver do passado, mas sim de renovação Manter bem acesa a chama do meu coração Aleluia! Se essa chama tivesse esta noite em todo o coração A glória de Deus ia cair sobre nós esta noite Aleluia! 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 Hoje a chama apagou, a frieza aumentou demais Aleluia! 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 Apagado Não vê o pecado E com ele andar Não quero viver Do passado Mas de Renovação Mantenho E acesa a chama No meu coração Não quero viver Do passado Mas de Renovação Mantenho E acesa a chama No meu coração Mantenho E acesa a chama No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração E acesa a chama No meu coração